Mais um crime foi registrado nessa manhã na delegacia. O jovem de 18 anos alega ter sido espancado por três rapazes. O motivo aparente é mais um caso de homofobia. Até quando vamos ter que conviver com uma sociedade homofóbica? Os casos vêm aumentando cada vez mais e nossos jovens estão completamente inseguros com essa situação. Muito complicado. Agora voltamos com a programação normal. Bom dia. Bom dia, prefeito. Olha, eu preciso que o senhor já dê uma olhada nos documentos aqui. Eles chegaram pela manhã. Obrigado. Inclusive, Carolina, você tem notícia daqueles projetos que a gente falou semana passada? Já vem se arrastando há cinco meses? Quais projetos? Os voltados para a comunidade, a DGDQ e a mais. Isso, esses mesmo. Como estão? Senhora, eu acredito que a gente não vai ter uma resolução ou um andamento desses projetos por agora não. Eu estou sentindo uma resistência muito grande para andar com esses projetos aqui. Você sabe dizer o porquê? Me parece que as secretarias não consideram essa temática importante. Você sabe como é que é? Como não? Um país que mais mata a DGDQ no mundo. Isso não é importante. E não precisa ir muito longe para ver isso não, hein? Agora de manhã eu mesmo escutei na rádio mais um caso de crime contra essas pessoas dessa comunidade. Senhora, inclusive, o partido acha que você está dando muita atenção para isso. Eles acham que pode prejudicar a sua reeleição. É isso que eles andam falando pelos corredores, sabia? Ah, claro. Eu esqueci que eu sou prefeito de uma cidade homofóbica e racista, né? Olha, Carolina, eu confio muito no seu trabalho, mas a partir de hoje eu mesmo vou dar andamento nesses projetos pessoalmente. E por favor, marca uma reunião com todas as pessoas que acham que esse assunto não é relevante, tá bom? Sim, senhora, eu vou fazer o possível. Senhor, ele continua a insistir nos projetos, tá? Preocupante isso. Agora só falta ele querer sair do armário. Seria o fim do nosso partido. Mas, senhor, ele... Eu falei que não era a melhor opção para a candidatura, eu falei. Ele é o prefeito atual. E ele é bem popular na cidade até, tá? É eleição garantida. Garantida? Garantida seria não colocar tudo isso a perder. Por sinal, ele convocou uma reunião amanhã com todo mundo, tá? Eu tô indo colocar isso na pauta agora. Não, não. Eu mesmo vou resolver isso. E evitar essa catástrofe. Claro. Otávio. Otávio. Eu acho que a gente precisa ter uma conversa. Ah, mas precisa ser agora? Tô atrasado. Eu preciso que você entenda que todos do partido já estão começando a se arrepender e apoiar você nesse novo mandato. Essa... premissa de defender a minoria aqui não arrecada votos. Tô começando a entender. Então você acha que eu vou deixar um assunto importante para a população de lado? Porque o partido tá achando que a gente pode perder as eleições. Você tá perdendo seu tempo aqui. Ah, essa cidade medíocre não tá nem aí pra nada. Acorda, cara! A política que você fantasia não funciona aqui. Essa cidade medíocre é que paga seu salário todo ao final do mês. Essa cidade medíocre que você tá falando tem um povo que sofre por falta de um governo decente. Então não ache que eu vou ficar de braços cruzados olhando esse povo sofrer e não fazer nada. Não foi pra isso que eu entrei na política. se amanhã só bichinho de merda você vai se dar mal Oi queria saber se nosso jantar hoje tá de pé ainda tô precisando muito conversar Chega lá por volta das oito tá? Eu vou cozinhar. Beijo! Oi! Oi! Ainda não tá pronto, tá? Mas já tô terminando. Não, eu cheguei mais cedo mas eu trouxe esse vinho que você adora. Ah, legal! Já vou botar pra esfriar então. Fica à vontade, beleza. Bom, eu preparei uma massa italiana que eu mesmo fiz molho pomodoro com filé. Espero que goste. Tá lindo, parece que... o cheiro... bom apetite. Bom apetite. Você que se marcou esse jantar não foi pra mostrar essas duas culinárias, né? O que que tá acontecendo? Eu senti essa mensagem, né? Você tá preocupado? O que que é? Cara, eu tô muito preocupado com umas coisas andando desenrolando lá no gabinete. Praticamente querem que eu seja uma marionete do sistema. E isso eu não vou... não vou tolerar, não. Se... se esses projetos Cidade Grande já que causa... Mas não sei o que que é. Projetos que eu tô tentando aprovar pra... pra comunidade gay estão parados já faz um tempo, você acredita? Às vezes eu me sinto como uma presa ali dentro pra ser devorada a qualquer momento. A única pessoa que eu posso confiar é a Carolina, minha secretária. É arriscado. Mas pensa. Não pode ser só políticas dos grupos conservadores. Trágico. Exatamente. Se a gente não romper essa bolha vai ser sempre esse pensamento retrógrado, conservador sempre. Eu quero fazer alguma coisa pra nossa comunidade. Alguém precisa começar isso aqui. Calma. Me assumi gay. Publicamente. Você sabe que isso pode trazer consequências pesadas pra você não saber. Ó como sei. Se meu partido souber disso é capaz de me colocar aí numa camisa de força. É uma decisão complicada, né? Mas olha... Eu não quero ver a notícia do jornal. Você sabe que minha vida pessoal é muito fechada. Mas e aí? A comida tá boa? Pode casar, né, Otávio? Bom, vai indo lá pra sala que eu vou pegar mais vinho pra gente. Beleza. Tá bom? Vou botar uma música, tá bom? Tá. Otávio, você sabe que você pode contar comigo pra tudo, não sabe? Eu acho que você é sim. Muito obrigado. Mas é muita coisa. Eu nunca entendi o que você sorriu. O que aconteceu? Eu queria ter um problema naquele momento. Roberto, você sabe que eu sou complicado. Foi nada com você. Eu acho melhor, inclusive, você ir indo agora. Amanhã eu vou ter um dia cheio, então já vira. Certeza disso? Ei. Obrigado, tá? Carolina. Oi, senhor. Tô precisando de um favor seu. Claro, pode falar. Você pode marcar uma reunião pra mim agora à tarde, tipo uma coletiva de imprensa. Eu vou me assumir gay, tá? Mas senhor, você tem certeza? Sim. Tá bem. Ah, por favor, não comenta comigo o conteúdo dessa coletiva. Tá bem, eu vou providenciar. Tá bem, eu vou providenciar. Pode entrar. Que urgência é essa? Seu prefeito enlouqueceu. Como? Ele vai sair do armário hoje, publicamente, tá? Acabou pra gente. Vai sair do armário hoje? Como é que é? É isso mesmo que você tá escutando. Ele até pediu pra eu marcar uma coletiva de imprensa agora à tarde. Você não pode deixar isso acontecer. Faça algo. Você recebe pra isso. Então, resolva. Anda. Vai. Bom dia a todos. Eu tenho um dado muito pensativo do quão é difícil governar nesse país. Eu tô fazendo essa live pra esclarecer algumas coisas importantes pra mim e outras de total interesse público. Vem um tentado fazer uma política honesta e justa para todos na minha cidade. Porém, quando eu falo todos, parece aparecer uma resistência instantânea da máquina pública. Daí eu me pergunto, será que a política nesse país é para todos mesmo? Projetos que eu venho tentando aprovar para as vendedorias já faz mais de meses que estão parados. Só porque são voltados pra comunidade LGBTQIA+. E eu sei o quanto são importantes nesse país. Então eu venho aqui dizer que vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. e nunca vou deixar de lutar pelo que eu acredito só para satisfazer uma massa de políticos que só pensam em se manter no poder. Vocês não estão sozinhos. Eu, Otávio, prefeito da cidade de Guará, sou gay e vou sim lutar por projetos importantes pra população e fazer eles serem levados a sério. Parece que a declaração do prefeito Otávio caiu como uma avalanche no Congresso Nacional e já está criando uma reviravolta sobre as leis e projetos voltados para o público LGBTQIA+, que estavam estacionadas. É, parece que vamos ter muitas novidades nos próximos dias. E até a próxima!